Olá, bom dia! Anvisa autoriza o uso emergencial de medicamentos para tratar casos leves e moderados da Covid-19. A arrecadação em março cresce e tem o melhor desempenho desde o ano 2000. Para o governo, um sinal de recuperação da economia. E veja também, desde 2018, 50 mil venezuelanos receberam apoio da Operação Acolhida. Quarta-feira, 21 de abril, dia de Tiradentes e aniversário de Brasília. O Brasil em dia está no ar. Oito horas da manhã em Brasília, estamos ao vivo pela TV Brasil e também pelas redes sociais. A Anvisa aprovou o uso emergencial em caráter experimental da combinação de dois medicamentos contra a Covid-19. O composto é injetável e só pode ser usado em hospitais, ou seja, não será vendido em farmácias. O tratamento é indicado para pacientes já diagnosticados com o Covid-19, que apresentem casos leves ou moderados e que tenham alto risco de progressão para a forma grave da doença. O novo coquetel reúne os medicamentos Casirivimab e Indevimab. Esses anticorpos, eles estão numa infusão, ou seja, eles vão ser injetados, eles não são comprimidos. Então, o uso é restrito ao hospital porque a maneira de administrar esses dois anticorpos requer um todo um sistema de infusão para que o paciente possa receber. Comercializado pela farmacêutica Roche, o coquetel usa dois anticorpos monoclonais, que trabalham para evitar que o novo coronavírus se espalhe pelo organismo. Segundo a Anvisa, os estudos mostram que o uso do composto reduziu em 70,4% o tempo de internações e de mortes de pacientes ambulatoriais sintomáticos. Medicamentos que poderão, sim, contribuir para a redução das taxas de ocupação de leitos de pacientes graves. Desde o início da pandemia, este é o segundo pedido de uso emergencial em caráter experimental de medicamento junto à Anvisa. Espero que essa autorização possa ajudar a aliviar a carga em nosso sistema de saúde. A agência deve usar de todas as vias possíveis para fazer com que novos tratamentos estejam disponíveis para os pacientes o mais rápido possível. A Receita Federal divulgou nesta terça-feira o resultado da arrecadação de março. São cerca de R$ 138 bilhões, números que mostram a recuperação da economia, segundo o ministro Paulo Guedes. A arrecadação do governo com impostos e outras receitas somou quase R$ 138 bilhões, um aumento de 18,49% quando comparado ao mesmo mês do ano passado. Já no período acumulado de janeiro a março deste ano, a arrecadação chegou a R$ 446 bilhões, um acréscimo de 5,64% em relação a 2020. São os melhores desempenhos para o mês e para o trimestre desde o ano 2000. Os índices de atividade econômica do Banco Central vieram bem acima do esperado, mostrando recuperação em todos os setores, inclusive com até mesmo o comércio superando a fase pré-pandemia. O ritmo geração de empregos na economia formal, 260 mil novos empregos em janeiro, 403 mil novos empregos em fevereiro. Isso mostra que realmente o Brasil se levantou. Para este economista, o cenário para os próximos meses é de otimismo. Essa recuperação econômica dos vários setores da economia vai mostrar uma melhora na arrecadação também e melhora nas contas do próprio governo. Os resultados recordes alcançados na arrecadação de março deste ano e no acumulado do primeiro trimestre foram influenciados pela alta de impostos de importação e de tributos sobre empresas. Sete ministérios, a Advocacia Geral da União e a Agência Nacional de Aviação Civil tiveram um limite provisório do orçamento alterado por meio de um decreto do presidente Jair Bolsonaro. A medida é para impedir a paralisação dos órgãos públicos diante de gastos emergenciais da pandemia, já que o orçamento da União de 2021 deve ser sancionado até amanhã pelo presidente Bolsonaro. Os novos limites se mantêm agora até o fim de maio. E um projeto de lei aprovado nesta semana pelo Congresso abriu espaço para a sanção do orçamento, equilibrando as receitas e despesas sem ferir o teto de gastos e a lei de responsabilidade fiscal. Veja no comentário de Ricardo Caldas. Chegou ao final a grande discussão que estava tendo dentro do Congresso Nacional sobre como aprovar o orçamento de 2021, já que aparentemente os gastos estavam superiores às receitas previstas e não se sabia muito bem onde cortar esse orçamento. A solução encontrada, que foi uma solução bastante inteligente, foi separar o montante de R$ 125 bilhões, estimados, de gastos relacionados ao combate ao Covid, o combate à pandemia e gastos com saúde. Dessa forma, esses gastos não serão computados dentro do orçamento tradicional e serão considerados como gastos extra-orçamentários, o que dá uma grande margem de manobra ao Poder Executivo. E, dentro dessa perspectiva, o Poder Executivo também vai poder investir recursos no PRONAMP, que é o Programa de Apoio às Pequenas Empresas, e também ao programa chamado de BEM, que é justamente o benefício econômico daquelas empresas que se comprometem a não demitir, mas que podem cortar uma parte do salário dos seus funcionários e recebem um financiamento para manter o nível de emprego. Dessa forma, foi possível chegar a esse acordo e, assim, o orçamento já se encontra pronto para ser sancionado e o presidente da República tem até amanhã, quinta-feira, dia 22 de abril, para sancionar esse orçamento negociado e aprovado no Congresso. O Brasil participa amanhã da Cúpula de Líderes do Clima. O presidente Jair Bolsonaro é um dos 40 chefes de Estado e de governo convidados para o evento que antecede a Conferência do Clima, marcada para novembro na Escócia. E ontem, o governo renovou o plano ABC+, para diminuir a emissão de carbono da produção agropecuária. Com o objetivo de promover uma produção agropecuária com baixa emissão de carbono, o plano ABC+, foi renovado para os próximos 10 anos. O novo ABC+, promove a abordagem integrada da paisagem como marco conceitual, estimulando a gestão integrada das propriedades rurais e o uso eficiente dos recursos naturais. Criado na safra 2010-2011, o plano ABC financiou de lá para cá mais de R$ 21 bilhões em tecnologias para produção sustentável. Entre as metas traçadas, estava a adoção de medidas em 35 milhões e meio de hectares, o equivalente ao território da Alemanha. Passados 10 anos, o plano ABC chegou a 52 milhões de hectares, com medidas como a recuperação de pastagens degradadas, o plantio de florestas e o tratamento de dejetos animais. De julho a dezembro de 2020, a área agrícola do país, com tecnologias sustentáveis e financiadas pelo programa ABC, cresceu 47% em comparação com o mesmo período de 2019. Foram mais de 750 mil hectares, o equivalente a cinco vezes a área da cidade de São Paulo. Temos o desafio de disseminar as práticas produtivas do ABC+, aos pequenos produtores rurais e agricultores familiares. A Embrapa também está comprometida com o plano ABC+, e tem traçado protocolos para orientar produções que tenham como diferencial a baixa emissão de carbono. Nós desenvolvemos a carne carbono neutro. E em breve, ministra, nós teremos o bezerro carbono neutro, o couro carbono neutro e a carne também de baixo carbono. 50 mil migrantes e refugiados venezuelanos foram atendidos pela Operação Acolhida. Criada em 2018, a ação humanitária continua mesmo durante a pandemia. Segundo o Ministério da Cidadania, mais de 260 mil migrantes e refugiados venezuelanos vivem atualmente no Brasil, a maior parte devido à crise econômica e social no país de origem. Desde 2018, um a cada cinco desses venezuelanos foram voluntariamente interiorizados do estado de Roraima e de Manaus para outros 670 municípios brasileiros. Eles participaram da Operação Acolhida, que em março deste ano atingiu a marca de 50 mil pessoas beneficiadas. A Força Tarefa Humanitária é uma iniciativa do governo federal com o apoio da Organização das Nações Unidas, governos estaduais e municipais, além de entidades da sociedade civil. Trabalhamos para que, ao chegar aos seus destinos, eles contem com escolas e creches para seus filhos, com emprego e acesso à rede de proteção social mantida pelo governo brasileiro. O acolhimento começa na fronteira, em abrigos, onde os venezuelanos recebem documentos e assistência à saúde. Em três anos, foram emitidos mais de 255 mil CPFs e realizados cerca de 217 mil atendimentos. Depois, são encaminhados a cidades, já com vagas de trabalho sinalizadas. A família da Keila foi acolhida aqui no Brasil há dois anos e meio e hoje mora no Rio Grande do Sul. O francelino também tem uma nova vida. Atualmente, ele vive em um abrigo em Belém e está cursando letras na Universidade Federal do Pará. É exatamente nisso que consiste o sucesso da Operação Acolhida. Permitir que refugiados e imigrantes venezuelanos encontrem condições dignas para a reconstrução de suas vidas. Foi inaugurada em Ceilândia, aqui no Distrito Federal, a Casa da Mulher Brasileira. O local reúne todos os serviços do governo federal para mulheres vítimas de violência. A luta contra a violência sofrida por mulheres ganha mais um aliado no Distrito Federal. O espaço busca transformar o trauma sofrido pelas vítimas em coragem para denunciar as agressões. Quando a mulher entrar lá embaixo, quando ela der o primeiro passo aqui dentro, ela já está inteiramente protegida. E mesmo aquela que quer voltar da calçada, vai voltar não, porque a gente vai lá na calçada buscar ela, bora. O que está acontecendo? É assim que funciona a Casa da Mulher Brasileira. O espaço ainda vai oferecer abrigo, serviços jurídicos e de capacitação profissional e autonomia econômica. A primeira-dama da República, Michele Bolsonaro, e a ministra-chefe da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, também participaram da solenidade. O que eu luto lá desde o início é para criarmos protocolos de atendimento. A Casa da Mulher Brasileira significa isso, um trabalho integrado, de facilidade no acesso e uma equipe preparada para esse atendimento. E o novo comandante do Exército é Paulo Sérgio Nogueira. A transmissão de cargo teve a participação do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Defesa, Braga Neto, que defendeu o papel das Forças Armadas no combate à pandemia no país. Construção de rodovias, barragens e aeroportos, acolhida especial aos venezuelanos, combate aos desmatamentos, são algumas das ações desenvolvidas pelo Exército Brasileiro, que agora passam a ser coordenadas pelo novo comandante. Cearense com 63 anos, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira foi comandante militar do Norte e possui especialidade em segurança de fronteiras, saúde e logística. Experiência que vai ajudar no auxílio à pandemia. De acordo com o ministro da Defesa, as Forças Armadas, sempre com foco nas missões constitucionais, tem garantido o apoio prioritário nas ações de combate à Covid-19. O momento requer um maior esforço de União Nacional, com foco no combate à pandemia e no apoio à vacinação. Neste período de intensa comoção e incertezas, que colocam à prova a maturidade, a independência e a harmonia das instituições democráticas brasileiras. O Exército, a Marinha e a Força Aérea mantêm o foco em suas missões constitucionais, permanentes sendo sempre atentas à conjuntura nacional. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens nas nossas redes sociais e a gente encerra esta edição com imagens de Brasília, que completa hoje 61 anos. Se você está aqui, então, aproveite o dia, o feriado Curta Cidade. Uma ótima quarta-feira para você, um bom feriado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.